Existe uma carência tão grande, hoje em dia, que as pessoas se apegam com o vento. Elas não param para observar o todo. Elas vão e simplesmente se apegam. Porque elas têm uma profunda necessidade de serem amadas, de serem desejadas, de serem beniquistas. E é nessa que elas dançam. Muitas vezes nós temos que parar para observar. Temos que conhecer exatamente o terreno onde estamos pisando. Para não haver nenhuma dúvida sobre realmente o que sentimos ou o que o outro sente. A massa em ser correspondida é uma furada. Não entra nessa não. Amor platônico não entra nessa não. É furada. Sabe o que você faz? Primeiro, quando você conhecer uma pessoa e essa pessoa despertar em você algum desejo, algum sentimento. Primeiro você para para analisar o que é esse sentimento dentro de você. Aí você confirma que realmente você está sentindo algo pela pessoa. Aí você vai conhecer essa pessoa para saber exatamente aonde você está se metendo. Por que eu estou falando isso? Porque basta a gente cumprimentar ou tratar bem, tratar com carinho ou com educação, que as pessoas já estão se apegando. Elas já estão apaixonadas por você. Hoje em dia a coisa está tão séria que basta você curtir uma foto que a pessoa acha que você já está desejando ela. Que a pessoa já acha que você já quer ela e tal. Não é bem assim. A gente não pode confundir as coisas. Tudo é um processo. E a maturidade ensina isso. Ensina a pisar sempre com o pé firme no chão. Primeiro se conhece. Até mesmo porque hoje em dia você não sabe quem está do outro lado dessa tela. Você não sabe quem é a pessoa. Vai que é um psicopata. Marca um encontro com você e te assassina. Vai que é um pedófilo. E aí levam crianças e tal. Isso é sério. Você não sabe quem é a pessoa do outro lado da rede social. Primeiro você passa a conhecer essa pessoa. Tira ela da rede social. Traz ela para o mundo real. Aí você vai conhecer convivendo com ela. Porque só a convivência é que faz com que nós possamos mais ou menos ter uma ideia de onde estamos nos metendo. Eu sou muito confundido com o grosso, com o ignorante, com o chato. Porque eu sou sincero demais. Porque eu não alimento aquilo que eu não dou conta. Porque eu não costumo brincar com o sentimento de ninguém. Porque eu poderia muito bem usar as pessoas como já fizeram comigo e descartar. Mas eu acho isso uma tremenda sacanagem. Então eu prefiro resguardar, mesmo que seja como fora, dizendo, velho, pula fora. Não dá. Do que dar corda, do que investir e mais na frente descartar. Pessoas não são descartáveis. Pessoas têm sentimentos. E eu sei cuidar exatamente disso. Não faço com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Embora fosse mal compreendido. Mas futuramente as pessoas vão me agradecer. Tem pessoas que se envolvem comigo. Talvez pelo meu jeito brincalhão. Ou pelo jeito espontâneo. Pelo meu jeito que eu vou falando e tal. Mas eu sou uma pessoa difícil. E eu não sou uma pessoa de relacionamento. Nem sou romântico. Nem sou para namorar. Eu tenho outra meta, outro objetivo. Aí as pessoas que viajam nessa dançam. Então eu acho que serve também como alerta para você sempre pensar. Gente, rede social é um atalho, ajuda. Mas nada como a vida real. Conhece fora da internet. Vai conhecer a pessoa. Vai conviver. Só a convivência vai te mostrar realmente, de fato, quem é quem. Isso serve para amizade e para tudo na vida. Também não fique admirando e endeusando as pessoas, não. Todas elas têm defeito. São falhas. Vai nessa. E é nessa, exatamente assim, que você deve seguir na tua vida. Tchau.